Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui com mais um provador. Hoje é aqui provador na loja CA. Espero que vocês gostem. Se você não é inscrito e vai fazer parte dessa família, me ajuda aqui a chegar a 3 mil, tá bom? Vai compartilhando com aquelas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Comenta aqui qual foi o seu look preferido desse provador aqui, gente. Vocês comentando, vocês deixando esse like, não custa nada, gente. Me ajuda muito aqui no crescimento do canal, tá bom? E também, gente, me segue lá no Instagram, Gatina de Trabalho, tá bom? E no TikTok também. Vou deixar tudo aqui escritinho aqui, tá bom, meus amores? Então, vamos aqui com mais um provador. As peças estão lindas, maravilhosas aqui. De inverno, todo inverno, né? Estão maravilhosas, tá bom? Então, vem acompanhar comigo. Então, meus amores, como eu falei pra vocês, esse provador aqui hoje é uma raça, tá bom? Olha que lindo que tem essas duas peças aqui, gente. Com essa calça aqui, T1. Ela tem esse detalhe aqui, ó. Mas não tem bolso, tá bom? Tem esse detalhe aqui em cima. Eu tô usando ela no tamanho 36. E aqui embaixo, ela tem um zip também, que você pode abrir ou fechar. Eu coloquei com esse escaplão aqui, gente. Tá lindo, maravilhoso. E eu tô usando ele no tamanho 34. Deixa eu logo ver se ele está com o preço aqui, pra me falar pra vocês. E ele custa R$119,90, tá bom? E vamos aqui voltar aqui pra esse look completo aqui, gente. Essa calça tá linda, maravilhosa. Eu ficaria com a 36 mesmo, meus amores. Apesar dela ter ficado focada aqui na cintura, mas eu ficaria com essa aqui mesmo. Deixa eu mostrar aqui de ladinho. Olha, de bumbum. Tá linda, gente. E essa calça aqui, e ela também tem um zip aqui lateral, tá bom? Deixa eu ver o valor que ela está. Ai, calmei. R$159,99, tá bom, gente? Mas tá linda, eu amei essas duas peças aqui, gostei demais. Olha que graça que ficou. E aqui eu coloquei essa luzinha aqui em tricô, gente. Ela tem esse decote em V. Ela é bem mais larga, assim como aqui, é mais comprida. Ela não é tão quente, ó, porque ela é vinhada, tá bom? Mas eu amei demais. Aí aqui você coloca, vou fazer um chamezinho aqui, fica muito linda a peça. Deixa eu mostrar de costa. E ela tá custando R$99,99. E eu estou usando tamanho P, como eu já falei. E eu amei essas duas peças aqui, gente. Que lindo, maravilhoso. Olha pra isso. Gostei demais. E vamos aqui pro próximo look. Meus amigos, vou ver aqui o que eu posto aqui. Olha que lindo que ficou. Eu amei. Aqui embaixo eu coloquei essa luzinha aqui em manga longa. E aqui em cima, eu vejo esse colete, gente. Ele tá lindo. Eu tenho essa abertura aqui lateral. Ele, se eu não me engano, ele tem preto. E esse daqui, esse branquinho aqui, olha. Mas dá uma graça. Amei esse look aqui, gente. Olha isso, que lindo que ficou. E ele tá custando R$99,99. E eu estou usando tamanho P, tá bom? Deixa eu mostrar aqui de costa. E ficou uma graça. E aqui eu coloquei essa calça aqui, olha. Calça mais linda, cinza. Gostei demais. Tem esse detalhe aqui. Tem bolso. Ela é de elásticozinho. Aqui atrás tem esse bolsinho inteiro, tá, gente? Mas eu achei que vestiu super bem. Que lindo que ficou. Olha pra isso. Gostei demais. E essa calça aqui? Essa aqui. Chegou o tamanho que eu peguei. Também é R$36,00. E ela custa R$179,99, tá? De lá de um, vocês veem ali. Muito lindo. Gostei demais. Amém. Ficou muito bonito. Eu vou deixar as medidas aqui, tá bom, gente? Pra vocês. E vamos aqui pro próximo desse provador aqui. Gente, vou ter aqui. Não é essa proposta aqui. Olha, aquela presença que eu tava em baixo. Ela tem um decote aqui. Amém, gente. Gostei demais. Eu tô usando ela no tamanho M, mas eu peguei no tamanho MP, tá bom? Fica mais coladinha. E ela tá custando R$89,99. E coloquei com essa bermudinha aqui, gente. Já três. Ela tem um bolso. Tem esses e tá estranho aqui, gente. Porque colocaram o negócio aqui e não tem como apertar. Mas olha. Deixa eu apertar aqui pra vocês verem. Olha que lindo que fica. Essa bermuda. Estou apaixonada por ela, gente. Amém. Olha que cinto. Que boa qualidade, viu? Acabamento perfeito. Essa bermuda aqui. Achei na frente de costa. Olha. Tá linda. Lindo, lindo, lindo. E eu tô usando ela no tamanho R$38,00. E tá custando R$179,90. R$179,99. Olha que lindo. Aqui com a botinha marrom fica top, gente. Eu coloquei aqui embaixo essa botinha preta. Olha que graça que ela está, gente. Eu amei com esse detalhe aqui dourado. Gostei demais. Um salte muito confortável. Tem um biquíni. E ela tá custando R$149,99. Mas olha que esse look assim está maravilhoso. E vamos aqui pro próximo look. Meus amores, eu vou criei aqui com essas duas peças aqui, gente. Com esse blazer aqui. Ele ficou muito grande. Ele tem esse botão aqui. Eu tô usando ele também bem. Mas olha, a bermuda dele ficou bem longa. Ele é mais alongado mesmo. Tem esse detalhe aqui, mas não é bom. Você pode fazer, você pode usar ele assim. Mas o acabamento dele tá perfeito. Todo forradinho. Olha que lindo. Mas olha, ficou grande. Eu acho que só a manga, gente, ficou grande assim. Não é que ficou grande. Pra mim, eu acho que tinha que ser o PP se tirar o PP. Mas olha que graça que ficou. Deixa eu mostrar aqui de costa. E aqui eu coloquei essa saia. Short saia, tá? Sai, ó. Short saia. Achei linda demais. Gostei muito. Ficou um comprimento maravilhoso. O tamanho também, ó. Ficou muito bonito. Olha de bom, não é? Ficou maravilhoso. Só não gostei da faixa de cima. Ficou muito bonito. Mas, se for o tamanho PP, ficar é bem melhor. É um acabamento perfeito, gente. Tá maravilhoso. Ele tá custando... R$299,99. Como já prestou o tamanho P, mas eu pegaria o tamanho PP. Então, continuei com aquela mesma coisa aqui embaixo. E esse short saia tá custando R$159,99. E eu tô usando o tamanho R$36,00, tá, gente? E aí, vocês gostaram? Se vocês usarem ou não. E vamos aqui pro próximo link. Eu usaria, gente. Mas, um tamanho PP. Eu acho que tinha que ser o PP. Acho que esse aqui é a forma, ele tá muito grande pra mim. Agora sim, eu vou pro próximo link. Coloquei aqui, com essas duas peças aqui, base aqui, ó. Coloquei essa blusinha aqui, tamanho cropped. Bem gostosa o tecido dela. Estou usando ela no tamanho P, ela custa R$79,99. Tem essa manguinha. Pra você usar assim, jogar na terceira peça, tá maravilhosa, gente. Gostei demais. Ficou bem bonita. Olha, encosta. Já vou aproveitar e mostrar a calça de costa de bumbum. Estou vestido super bem, gente. E essa calça é maravilhosa. Olha que linda que tá. Esse jeans também tá muito bonito. Tô de bota aqui. Olha pra isso. Eu tô usando ela no tamanho R$38,00 e ela custa R$139,99. Aqui na cintura ficou um pouco folgada, gente. Mas aqui ficou certo. Se eu pegar R$36,00 vai ficar muito apertado, vai ficar repuxando. Mas eu gostei dela assim, soltinha, mais folgadinha. Olha que linda essas duas peças aqui. Uma coisa tão básica que você joga uma terceira peça. Você tá muito bem arrumada, gente. Aqui tá estranho, gente. Por causa dessa bota que tá amarrada aqui. E não pode soltar. Então, isso aqui tá meio estranho. Mas olha pra isso. Como fica bonito. E aí você gosta. Ai, gente. Só lembrando. Gente, vou até aqui e continuei com essa mesma peça aqui. Assim, eu coloquei esse short aqui, gente. E tem um... Que lindo que ele está. Forte, perfeito. Tem um bolsinho, tem essas preguinhas. Olha o acabamento. Nesse assim daqui. Tá muito lindo. Tá muito lindo. É um meio de inglês. Gostei muito com essa peça aqui. E aí, gente, sim. Olha o tipo de bom. Comprimento bom. Não tá perfeito. Aqui você colocou a minha calça. Só jogou pra terceira peça aqui. Tá bem arrumada. Tá bem arrumada, gente. Eu gostei que o Maia que tem muito desse short. Ele tá maravilhoso. Muito lindo. Que lindo que ele está. Olha pra isso. Esse foi o meu batom de moda. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, te conto mais uma vez. Se inscrever, venha fazer parte desse vídeo. Deixa o seu like, tá bom? E compartilhe com as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E fiquem todos comigo até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.